Um barril de chope, vocês, é muito pouco Dois barris de chope, é muito pouco Tira o pé do chão É só sucesso nos montanários, hein? Vamos lá! Pessoal da Brasil, pega aqui! Nossa, muito obrigado! É chope, é dança, é chope, é dança É a live dos montanários, hein? Vamos lá! Pra cima! Pra cima! Baixa e meu dedinho pra cima! Tô muito caso! Vamos lá! Suai, trai, via! Agora é a hora de cantar com a gente, vamos lá! Um barril de chope, o quê? É muito pouco pra nós Dois barris de chope É muito pouco pra nós Três barris de chope É muito pouco pra nós Quatro barris de chope Cinco, seis, sete, oito Todo mundo tirando o pé do chão! Sim, vamos! Vamos lá em casa Alpigel quando sair de casa, hein? Vamos lá! Sucesso dos montanários pra você! Você na sua casa e nós aqui Vamos lá! Vamos que é o pé do chão Joga a mãozinha pra cima Vamos lá! Joga a mãozinha pra cima É muito pouco pra nós É pouco, é pouco! Vamos cantar junto aí, vamos lá! É muito pouco pra nós Três barris de chope É muito pouco pra nós Quatro barris de chope Cinco, cem, sete, oito Muito bom! Valeu! Bora sim! Simbora, Jôsse! Matando ao pé do borlaio Quanto causos e anedotas E o fogo, velho, campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Venho do fundo da grota Esse bora aí vai ser E tá chegando o fundo da grota Só pros de bom macho agora E daqui a pouquinho O padrinho vai cantar o baitaca pra vocês Vou dar um abraço pro Cleiton Tá bárbaro, ó Gosto do fundo da grota Simbora, dá sucesso aí Fui criado na campanha Em um rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado E eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelo e fumaçado Quando rompe a estrela lomba Aquele do chaleiro já quase no clara o dia Meu pingo já rio, relixado, esribaria Tô com maçã na cura Vai cantando, empunerado Escuta o grito do sono E lá no piquete, relixa, foto, tordido Na boca da notícia Parece um zumbido E me já perto de casa Pra indicar qual que é a pecada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Me escuto com a mão pelada Tá quando no banhada E eu me criei choquim bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal Quando rompe a estrela lomba Aquele do chaleiro já quase no clara o dia Meu pingo já rio, relixado, esribaria Tô com maçã na cura Vai cantando, empunerado Escuta o grito do sono E lá no piquete, relixa, foto, tordido Na boca da notícia Parece um zumbido E me já perto de casa Pra indicar qual que é a chorada E vamos chamar o nosso amigo Baitaca pra contar pra vocês Diretamente de Lagoa Vermelha Compadro Hino, canta o Baitaca, parceiro, velho É formando um alambrago Na vera de um corredor Um garrafo e um socavão Faz panronhada de calor E no meu mangro eu não estalo E sigo minha campeada E uma tenda irressabiada Poua e me espanta o cavalo Doutor, o que estela dá Aquele do chaleiro já quase no velho dia E no garraio, relixado, esribaria Uma saracuna vai cantando, empoderada E lá no piquezinho do lixo A porta todinho Cada noite me aparece um do rio Em mesa perto de casa Vai ficar com a cachorrada Tá bonito, parceiro Vamos mais um pedacinho do Baitaca Cadê mais um pedacinho? Simba! Do Rick Sampone E lá no fundo do Capão Ouço o piar de um nambu Numa trincheira um jacu Que tu sabe a nasquitanga E cá na vela da sanga A terra, a vaca e o vencer Com o barulho, tô sincero Onde eu encontro os boidequinha Amorro que se latanta A quita chaleira já quase no velho dia E no garraio, relixado, esribaria Em tempo de passar a cura Vai cantando, empoderada Esribuir tudo o sol E lá no piquezinho, relixado, todinho Por cada noitinha aparece um do rio Em mesa perto de casa Vai ficar com a cachorrada Vamos aí! Ai! Tá ali, Gaiteiro? Mais um pouquinho, vai! De novo! Pinchando! Essa é sucesso Ó, no Brasil inteiro Tem todo mundo bonito Que se não tocar essa Não adianta E o Gaiteiro vai aprender a cantar essa Que tem que ficar tocando e cantando É, senão não adianta Senão não adianta Não adianta O rei, o rei, o rei Vem com a gente Tchê, 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 tchê Tchê a pé no chão Vem! Vem! Oh, rei Oh, rei Oh, rei Oh, rei Oh, rei Todo mundo! Oh, rei Oê é oê, oê é, oê, oê. Mas com uma música a música, mas as músicas, hoje sim. Mas tem um tempo, mas como vocês virationam, éidir a música que encontra. É uma música de acordo hoje. A música é para fazer mais comunidades. Vamos lá pra cima Alô Carolina, alô Todos vão dançar Mas a marcha do alemão Também vamos tocar Nesta noite a dançar Ouvi nesta canção Caroquei pra cá Todos a cantar Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Pessoal da técnica, joga a mãozinha pra cima Vamos lá Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Agora todo mundo em casa, palminha na mão Vem Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Só vocês, vamos lá Ei, oh, ei Ei, oh, ei, oh, ei Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh Música 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 Quem tá feliz na live dos Montanari? Joga a mãozinha pra cima, pra cima! Música Am Sonntag geh ich in die Stadt, da gibt's das beste Bier. Mein Post wird wer da offen haben, bis morgens früh um vier. Aber manchmal kommt ein Polizist, ja ja, des kommt aufs Vor. Música 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 Pra cima Quem tá feliz em casa Joga a mãozinha pra cima Que bom, que bom, bom demais Oh, stop danari Linda, feliz, joga a mãozinha pra cima! É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Da wird nach Blumenau, da ist der Himmel blau, da tanzt der Ziegerbock mit seiner junge Frau. Da wird nach Blumenau, da ist der Himmel blau, Da tanzt der Ziegebock wie se eine junge Frau Das geht nach Indajal, da ist der Weg so schmarr Da sitzt der Nurbu um, 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 die Leute zu Das geht nach Indajal, da ist der Weg so schmarr Da sitzt der Nurbu um, 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 die Leute zu Das Heiratsing, das Heiratsing, das Heiratsing so schön Das muss man auch verstehen, um die Mädchen umzugehen Das Heiratsing, das Heiratsing, das Heiratsing so schön Das Heiratsing, das Heiratsing so schön Komm mit nach Blumenau, da ist der Himmel blau Da tanzt der Ziegebock wie se eine junge Frau Komm mit nach Blumenau, da ist der Himmel blau Da tanzt der Ziegebock wie se eine junge Frau Das geht nach Indajal, da ist der Weg so schmarr Da sitzt der Nurbu um, 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 die Leute zu Das geht nach Indajal, da ist der Weg so schmarr Da sitzt der Nurbu um, 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 die Leute zu Das Heiratsing, das Heiratsing, das Heiratsing so schön Das muss man auch verstehen, um die Mädchen umzugehen Das Heiratsing, das Heiratsing, das Heiratsing so schön Das Heiratsing, das Heiratsing so schön É muita gente acompanhando a gente Os montanários Viracopos Vá cima É os montanários na veia Videricap Vamos lá, Júnior! Pra quem tem casa, afasta a vizinha, as cadeiras, tira o pé do chão! É os montanários na veia Quem tá feliz em casa, tira o pé do chão! Vai pra quem tem casa, tira o pé do chão! Samponeiro mais cachorrão no sul do Brasil Olha lá o pessoal do Rio Grande do Sul Pra cima! Vai! 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 Família Schmitz Jaraguá do Sul Alô pessoal do Paraná! Pra cima! Pra cima! Alô Jaime! Sucesso dos Montanari pra você e na sua casa Se mora aí! Pra cima! Uma festa diferente que o alemão sabe fazer Pra você que não conhece, ouça só o que eu vou dizer Muita música, alegria, como manda tradição É o que é que é minha Quem souber, cadê com a gente? Vamos lá! Se tem choque, eu vou pra lá Com os amigos festejar É que é que eu vou dançar Bem no meio do salão Tem boneca de montão É que é que eu vou dançar Vou fazer muita folia Montanari, é só alegria É que é que eu vou dançar Hoje eu quero amanhecer Fazer festa pra valer Você quer api E sujei É o cap dos Montanari Agora sim A cup e a linguiça Vão dando as energias Tem o que está preparado Pois o cap são três dias Toma o que que torna a dança Bate forte o coração É o cap Quem souber, cadê com a gente? Vamos lá! Se tem choque, eu vou pra lá Com os amigos festejar É que é que eu vou dançar Bem no meio do salão Tem boneca de montão É que eu vou dançar Vou fazer muita folia Montanari, é só alegria É que é que eu vou dançar Hoje eu quero amanhecer Fazer festa pra valer Você quer api E sujei Aí pessoal de casa É a live dos Montanari Do vítimo do Pé Vence Pra cima! Pra cima! Se tem choque, eu vou pra lá Com os amigos festejar É que eu vou dançar Bem no meio do salão Tem boneca de montão É que eu vou dançar Vou fazer muita folia Montanari, é só alegria É que eu vou dançar Hoje eu quero amanhecer Fazer festa pra valer Você quer que isso chegue? Confora tá! Quimbora do salão E as mulheres me pedirem O sangra no pai É só nem fazer Melhor o suggesting Lá no meio do salão O sangra no pikão E a honra no estimation Samba, samba, super, super, logo, logo, alles logo, Samba, samba, super, party. Wer will mit mir drama? Logo, logo, Ma in der super Samba? Logo, logo, Das ist endlich was? Logo, logo, Du, blau, stammig, Horst, logo, 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 Alles logo, samba, samba, super, super, logo, Alles logo, samba, samba, super, party. Logo, logo, alles logo, samba, samba, super, super, logo, 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 alles logo, samba, samba, super, party. Wer will mit mir drama? Logo, logo, Maskeg, Albumi, logo, samba, 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 super, super, logo, 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 und es alfipiaos? Logo, 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 alles logo, samba, samba, super, super, logo, 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 alles logo, samba, samba, super, party. Logo, logo, alles logo, samba, samba, super, super, logo, 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 alles logo, samba, samba, super, party. Para cima, para cima! Logo, logo, alles logo, samba, samba, super, super, logo, 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 alles logo, samba, samba, super, party. Vai, Montanari! Éder, vamos lá! E agora, mocinha! A dona Anny, vamos dançar! Vamos lá! É a sozinha pra cima! De novo! E agora, passinho, passinho! Vamos lá! Quem tá feliz na live dos Montanari, tira o pé do chão! E a mãozinha de acima! E a mãozinha de acima! E a mãozinha de acima! E o passinho, o passinho! Vamos com a gente! Assim! Quem tá feliz em casa, vamos tirar o pé do chão! Bracinhos abertos! Do lado! Eu vou pedir pra todo mundo que tá em casa Jogar a mãozinha de acima! Tá chegando o bumbum, tchau! Ela dança, ela mexe, não dá pra aguentar Ela dança, ela mexe, não dá pra aguentar Ela pula, ela grita, vamos agitar Ela pula, ela grita, vamos agitar Mão no ombro, na cintura, vamos requebrar Mão no ombro, na cintura, vamos requebrar Saco de balançar e sapatia Saco de balançar e sapatia Vem pros montanaria! Não sei Só nem pensa, já me dói Não sei Sei Eu acho que não vou aguentar Chuta minha canela, depois cinza no meu carro Me quebra, Aikido Dói minha coluna, meu ritudo e vai apagar Em doutura, Aikido Pra trás! Quero ir embora, tenho medo de uma vez Dança muito nova, Aikido 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 Dessa dança melô Segura aí! Ela dança, ela mexe, não dá pra aguentar Ela dança, ela mexe, não dá pra aguentar Ela pula, ela grita, vamos agitar Ela pula, ela grita, vamos agitar Mão no ombro, na cintura, vamos requebrar Mão no ombro, na cintura, vamos requebrar Saco de balançar e sapatia Saco de balançar e sapatia Vem pra gente! Não sei Só nem pensa, já me dói Não sei Eu acho que não vou aguentar Chuta minha canela, depois cinza no meu carro Me quebra, Aikido Dói minha coluna, meu ritudo e vai apagar Em doutura, Aikido 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 Dessa dança melô Joga a bolsinha pra cima, vamos lá Aikido 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 Dessa dança melô Aikido 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 Música 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 É o Danari pra vocês! Música 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 O teu calor, quero amor Pra me acessar nas noites figas Você aqui, junto de mim O meu desejo é te abraçar Vem me beijar, vem me amar Viver o que nunca vivemos Vamos provando desse amor O gosto doce da paixão Doce do seu coração É sucesso dos Montanari O gosto doce da paixão Do teu calor, quero amor Pra me acessar nas noites figas Você aqui, junto de mim O meu desejo é te abraçar Vem me beijar, vem me amar Viver o que nunca vivemos Vamos provando desse amor O gosto doce da paixão doce do seu coração Vamos provando desse amor O gosto doce da paixão doce do seu coração Ela não podia ficar de fora Alô, Nico! Alô, Nico! Alô, Monique! Vamos chegar sucesso! Vamos chegar com sucesso! Simbora, safoneiro Quem tá feliz, votos atravessam Simbora! Simbora, safoneiro Quem tá feliz, votos atravessam Simbora! Simbora, safoneiro Quem tá feliz, votos atravessam Simbora! Simbora, safoneiro Gente, vamos trazer sucesso pra vocês? A galera vai chegar com a gente assim, vamos lá! Estava numa festa boa, rei, lari, lari Muita gente chove em mesa, rei, lari, lari Vem, lari, 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 lari Minha sai da minha cidade de sandália, que gracinha ela chegou Pique em caixa e tric-draque, tchique e zac, oi, oi, oi Minha sai da minha sandália, que gracinha ela chegou Pique em caixa, tric-draque, tchique e zac, oi, oi, oi O seu jeito de andar, a turma te confiou Com certeza essa menina, fala com o senhor E saia de sandália, que assim ela chegou Fique em caixa, frique em drogue, zique em saque, roi, roi, roi Pra cima, pra cima Fique em caixa, frique em drogue, zique em saque, roi, roi Mini saia de sandália, que assim ela chegou Fique em caixa, frique em drogue, zique em drogue, zique em drogue, roi, roi O seu jeito de andar, a turma te confiou Com certeza essa menina, fala com o senhor Mini saia de sandália, frique em drogue, zique em drogue, zique em drogue, zique em drogue, zique em drogue, roi, roi Eu quero ouvir vocês, vamo lá! Miriçaia de sandália, que gracinha ela chegou Fique em caixa, pique em traque, tzique zaque, hoi 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 Miriçaia de sandália, que gracinha ela chegou Fique em caixa, pique em traque, tzique zaque, hoi 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 hoi, slide, simão! Alô, todo mundo junto! É o bar de schnitz! Em todo lugar existe um botequim Que eu vou contar de um especial pra mim O nome do boteco é simplesmente schnitz Por isso todo mundo está falando assim Quero uma bebidinha, vai tomar nos schnitz Quero uma cervejinha, vai tomar nos schnitz Quem gosta de um traguinho, vai tomar nos schnitz Quando bate a sede, todos vão tomar nos schnitz Quero uma bebidinha, vai tomar nos schnitz Quero uma cervejinha, vai tomar nos schnitz Quem gosta de um traguinho, vai tomar nos schnitz Quando bate a sede, todos vão tomar nos schnitz É o bar mais famoso do sul do Brasil Sucesso dos montanari, o bar de schnitz É a live solidária Abraço pro Sandro e Wilson! No boteco schnitz tem muita coisa boa Tem ovo na conserva, tem a terra ao mobs Tem gente que não gosta, tem gente muito afim Mas toda a cidade está falando assim Quero uma bebidinha, vai tomar nos schnitz Quero uma cervejinha, vai tomar nos schnitz Quem gosta de um traguinho, vai tomar nos schnitz Quando bate a sede, todos vão tomar nos schnitz Quero uma bebidinha, vai tomar nos schnitz Quero uma cervejinha, vai tomar nos schnitz Quem gosta de um traguinho, vai tomar nos schnitz Quando bate a cena e todos vão tomar justiça Esse botequinho é sucesso no lugar Tem até bolinhos pra gente bebê de escala O atendimento até que é bem ruim Mas toda cidade está falando assim Quero uma bebidinha, vai tomar justiça Quero uma cervejinha, vai tomar justiça Quem gosta de um traguinho, vai tomar justiça Quando bate a cena e todos vão tomar justiça Quero uma bebidinha, vai tomar justiça Quero uma cervejinha, vai tomar justiça Quem gosta de um traguinho, vai tomar justiça Quando bate a sede, todos vão tomar vestidos Es gibt den Zellern Zellern, so feschelei die Killer Die gauner in Kirol, so ziehe ich die Damen wohl So brauche ich mich was Wille, die Kerl aus Zellern Zellern Wenn eine erste Steirer sich auf die Worte bringt sich mehr Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die, Bär die Gute von Hollywood An der Lüse steirisch mehr, kein ist drüben in die USA Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die, Bär die Gute von Hollywood Will nur schau die Olle an, da weiß ich Steirer Mann Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die Gute von Hollywood An und Oseg, muss ich schwecken, kein ist drüben in die USA Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die Gute von Hollywood Bär die Gute, Bär die Gute von Hollywood Bär die Gute von Hollywood, das kann sich vor dir Dann sind nun nur die Diener, die klauen wir sind Lorina Ich steht auf jeden Schnee, das soll ich gleich hohe Die Steirer Qualität, die Sands ist von die Wetten Ein Rundherr in der Sonne, kann's ja kaum hier gelangen Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die, Bär die Gute von Hollywood An und Oseg steirisch mehr, kein ist drüben in die USA Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die, Bär die Gute von Hollywood Will nur schau die Olle an, da weiß ich Steirer Mann Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die, Bär die Gute von Hollywood An und Oseg, Muskelschmeck, kein ist drüben in die USA Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die, Bär die Gute von Hollywood Muskelschönheit und a Herde, das kann sich vor dir Dann dropp mal, geht's gut an, denn woher da um mal lacht Na, tunne, tunne, denn na, tunne, muss ja lang Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die, Bär die, Bär die Gute von Hollywood An und Oseg steirisch mehr, kein ist drüben in die USA Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die, Bär die Gute von Hollywood Will nur schau die Olle an, da weiß ich Steirer Mann Steirer, wenn's an Bär die Gute, Bär die, Bär die Gute von Hollywood Muskelschönheit und a Herde, das kann sich vor dir Sucesso no RTT RTT, RTT RTT RTT, RTT Mal brava, Scherwäi RTT, RTT Scherwäi RTT, RTT Mal brava, Scherwäi RTT, RTT Scherwäi Música E aí 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 E aí